Estou aqui com a deputada Aline Bom dia meu senador, bom dia E nós vimos a tua mensagem, passaste mensagem pra mim, passaste pra ela pra saber da situação de Vitória, né? E eu queria que você tenha aí, que estão aí próximos, pudesse dar um apoio lá pro Ari e pro Valdez Pra ver o que a gente pode fazer aqui em Brasília pra ajudar a eles ter alguma família desamparada Tomar pé na situação, né? Ali, ver o que precisa lá, conversa lá Eu tô aqui pra ajudar e tô querendo informações, então eu acho importante Ainda bem a tua presença, Gretchen, e é importante porque tu vai ver o que tem que tá acontecendo mesmo Pra gente acionar a defesa civil, quem precisa acionar, entendeu? Tenho certeza que tem muitas famílias carentes que foram atingidas E a gente precisa estar perto nesse momento tão difícil, né? Pra gente poder ajudar de alguma forma Então, levando essa sua mensagem, senador, também de apoio, de preocupação, né? Que é muito importante Tenho certeza que unidos e juntos a gente vai poder ajudar da melhor forma possível Tá certo, meu senador? O povo aqui do sul do estado agradece Muito obrigada de coração Tá certo, meu senador, 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 meu sen